Meus bimpolhos, se por acaso vocês ainda não sabem por algum motivo muito louco, Attack on Titan Final Season dublado já está saindo na Funimation toda terça-feira às 8 da noite lá na Funimation.com tem episódios novos dublados, muita gente já sabe como é que ficou o Eren mendigo e essa semana estreou a volta da patroa da Mikasa com uma nova voz em um novo momento e a patroa de sempre, aí eu resolvi fazer entrevista com a dubladora da Mikasa que, ah, mas que conveniência, né? Eu moro com a dubladora da Mikasa agora, eu acho que... Você tá roubando? É roubaleira fazer entrevista com a dubladora com quem eu moro junto agora? É. Deixa aí no chat e vamos entender melhor esse conceito novo da patroa aqui comemorando também o lançamento de Attack on Titan Final Season dublado, agora que ela apareceu, a gente tem cena junto, é muito bonitinho! Repita esse like, se inscreve se não é inscrito! Eu sou o Lucas Almeida, dubladora, apaixonado por games e ela é... Maiara Stephanie, dubladora e atriz e apaixonada por games e a voz da Mikasa. E você está na entrevista com a Mikasa que eu moro junto, cara! Valeu! Vai começar! Deixa eu te perguntar uma coisa? Hum, eu vou ser entrevistado? É. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. É que eu gostei muito da sua camisa, onde é que eu compro uma? Ah, essa aqui é a estampa oficial... Ó o cara esquecendo de falar o próprio Jabá, veja você. É a estampa oficial do Dublando Coisas, pensada por mim, próprio dublador do Eren, feita pra vocês. Essa aqui é a camiseta Keep Fighting, exclusiva, disponível na vitrine do canal, logo abaixo do vídeo aí, parceria com a Loja. Tem links na descrição pra você conferir a coleção completa também, que já lançou essa semana e tá lançando com desconto. Então confere essa estampa e várias outras pra todas as fanbases do canal. Coisa linda e maravilhosa! Tem aí na descrição e vitrine da loja aí embaixo do vídeo e tem a aba Loja agora no canal pra você conferir tudo. Coisa maravilhosa! Vista-se e me marca, tira foto e me marca nas redes sociais usando, beleza? Arroba Dublando Coisas que eu compartilho, a gente compartilha tudo. Agora, patroa. Toda semana a gente fazia, a gente ainda faz, né, vídeo dos episódios de Shingeki legendado, né, do japonês, a gente sempre fala. E rolou uma saga, né, que a Mikasa tava cortando o cabelo e nunca aparecia. Você tava doida pra Mikasa aparecer, isso no legendado. E agora você tava doida pra ela aparecer no dublado. Você tava doida pra ser chamada e... Gente, eu tava... eu tava... Cadê a Mikasa? Aí ela aparece no original, aí ela falou, ah, só questão de tempo. Não, ela apareceu, aí eu fiz o quê? E agora quando ela apareceu dublada foi a minha vez, porque quando a gente foi assistir junto, eu não sei como ela fez a Mikasa, não sabia como ela tinha feito a Mikasa, porque a gente não pode compartilhar informações sigilosas só na hora de lançar que a gente sabe como é que a gente fez. Nem que a gente tente imitar o que a gente gravou, não sai, não sai. Tem que sair, tem que assistir. E aí eu tava... Cara, a gente foi assistir, a gente deu mãozinha, tava tremendo. Ele tava. Eu tava tremendo. Terminou o episódio, ele ainda tava. Terminou o episódio, ele ainda tava. A hora que o Eren fala agora, a Mikasa, e ela aparece, eu, meu Deus, a mão só vai chegar a Mayara, meu Deus, ela vai vir com tudo. A patroa, moleque! Eu fiquei muito feliz, cara. O resultado ficou maravilhoso. A Mikasa tá diferente. A Mikasa tá diferente. Por que a Mikasa está diferente? Qual que é esse momento dela agora? Eu ainda tô tentando dizer 100% qual que é o momento da Mikasa, mas nesse primeiro momento em que ela aparece, você pode ver que ela tá um pouquinho, um pouquinho muito decepcionada com o Eren, mas preocupada com o Eren. E tem... Dá pra ver que tem muita bagagem por trás disso tudo. Ele tá sumido há vários... Sei lá, por quanto tempo? A gente não sabe há quanto tempo o Eren tá sumido. E a Mikasa, ela sempre teve aquela coisa de por que que o Eren sempre deixa a gente pra trás? Eu só queria tá com ele o tempo todo. Então, eu sinto que ela tá passando um paninho, porque ela quer ajudar. Ela tem esperanças de ajudar, mas ela também quer dar uma bronca, porque ela tá vendo tudo que ele fez, mas ela tá compactuando com tudo isso, querendo ou não. Então, ela tá... Eu acho que a Mikasa, ela tá... Dentro dela tá uma total confusão. Nem ela sabe o que ela quer, mas mesmo ajudando, ela fica reforçando. Olha, isso aqui não tá legal. Isso aqui, Eren, volta pra casa, por favor. E ela tá mais madura, querendo ou não. Afinal de contas, o Eren era todo o apoio emocional da Mikasa e de repente ele sai. Ela sente que ela tá perdendo isso também. Então, a fragilidade emocional da Mikasa aparece em vários momentos isso. E eu acho que é até por isso que ela tá... Se a gente for ver no legendado, ela já apareceu chorando. Ela ficou o dia inteiro no túmulo da Sasha. Ela tá mais fragilizada e eu acho que é até por isso. Porque o Eren tá longe e ela sente que ela tá perdendo isso. Então, ela acaba ficando cada vez mais frágil. Que é uma coisa que a gente não via tanto antes. Só quando se tratava do Eren. Com essa falta de Eren na vida dela, ela acabou se apegando a todo mundo. E aí, quando ela tem a chance de falar com o Eren, ela vem... Ela vem meio perdida, ela vem... Finalmente se reencontrou com ele, mas olha o que ele tá fazendo, né? É, e ela olha pra ele com uma carinha de quem tá decepcionada de verdade. Tipo, olha o que você tá fazendo. E com medo. E eu acho que a Mikasa também tá com medo de perder o Eren pra sempre, digamos assim. Ela inclusive fala, agora não tem mais como voltar atrás. E a gente vai ver ao longo dos próximos episódios. Quem tá acompanhando o legendado já sabe. Aliás, alerta de spoiler. A galera toda vai aos poucos perdendo a confiança no Eren. E a Mikasa é a única que ainda acredita que ele se importa com as pessoas mais do que qualquer outra. Então, a Mikasa, ela vem muito com isso agora também, né? Tá todo mundo ali meio... Meu Deus, estamos tendo que limpar a bagunça do Eren. Enquanto a Mikasa, dentro dela, ela ainda pensa... Poxa, o Eren se importa muito com a gente. Não acredito no que ele tá fazendo. Mas deve ter algum motivo. Preciso ajudá-lo. E eu acho que eu compartilho muito desse sentimento com a Mikasa também. É mesmo? É, porque eu realmente olho pro Eren, vejo o que ele tá fazendo. E eu fico confusa, porque eu gosto do Eren. Porque ele é seu personagem, principalmente, eu acho. Mas porque eu consegui criar um laço com ele graças ao meu papel com a Mikasa. E eu também tenho essa impressão. Eu acho que eu tenho a mesma impressão da Mikasa. Ele não pode estar fazendo isso só por estar fazendo. Ele tem que ter um motivo e ele não tá falando. Só que, ao mesmo tempo, dá um desespero. Então, eu acho que é tudo isso. E, claro, ela tá mais madura. Então, ela vem com mais uma certa segurança, mais na voz. E aí, tem que passar todo o sentimento junto também. Junto com a voz. Então, a gente só tentou, realmente, deixar um tom mais maduro. Até porque ela só tem, o quê? 19 anos. Ela tá com 19 agora. Ela só tá com 19. Não dá, nossa, que mudança. Mas, olha tudo que ela já passou. Então, ela realmente é uma pessoa mais madura. Querendo ou não. E essa, inclusive, é uma das grandes dúvidas. E que buga a cabeça das pessoas ao ouvir, por exemplo, original japonês. E ouvir dublado. E pensar que, por causa dos personagens crescerem, a única coisa que tem que mudar é a voz ficar mais grave. Quando, na verdade, é muito mais a intenção que conta, né? Eu, de 15 anos pra 19 anos, a minha voz não mudou muito. Hoje, eu tenho 27 e a minha voz tem esse tom. Então, o tom de voz não diz muito se não estiver conectado com a energia do personagem. Inclusive, o Eren mendigo, ele tem uma ultra energia na voz. Eu não diria nem que a voz dele é muito mais grave. A gente trabalhou um pouco disso, sim. Você trabalhou um pouco disso na Mikasa também. Só que, eu acredito que o que conta mais agora é a energia. A gente tem que lembrar que eles ainda têm 19 anos. O que muda é todos os traumas que eles já passaram. Então, não é uma voz madura, não é uma voz mega grave. Não vai botar o The Rock pra dublar a Mikasa pra resolver as coisas. É muito mais a energia dela. Eu acredito que isso tá passando muito, tá? Se você ouve a Mikasa de agora e volta pra ouvir a das outras temporadas, você vai perceber que mudou. Eu me atentei, sim, a deixar a voz um pouco mais grave. Mas, principalmente, a essa energia mesmo de... De toda... Ela tem uma voz mais triste, quase. É melancólico. É melancólico. É mais sutil a voz dela agora. Até porque tem tudo isso por trás. Porque se você for parar pra pensar antes, o que eles queriam era ver o mar. Olha que fofura. Olha que fofura. E agora eles estão perdendo o melhor amigo deles. E talvez é o amor da vida. É. Eles estão perdendo. E não estão entendendo essa pessoa que é tão importante pra eles. E olha quanta morte tá acontecendo em volta. E que eles não concordam, mas que eles estão tendo que ajudar e tudo mais. Então, eu acho que é uma energia mais pesada mesmo. É uma energia que... É, Attack on Titan, acho que ele já era pesado. Chegou na quarta temporada, pesa ainda mais. Porque os personagens cresceram. E porque a treta toda, os problemas cresceram também. É muita coisa em jogo ao mesmo tempo. Até pro próprio Eren, pra Mikasa. Eu não faço ideia do quanto a Mikasa sofre nesse momento. E tá muito legal ver que a dublagem tá trazendo isso aí também. Parabéns, Chuchu. Obrigada. Parabéns pra você também. Obrigado. Foi o primeiro episódio de aparição da patroa. Daqui pra frente, agora ela aparece no anime. Eu também. Vocês vão ver que vão ter flashbacks. Então, vai e volta. Vocês vão ver diferentes momentos dos personagens. Na versão em português do Brasil também. Eu quero a cena do pôr do sol. Como será que vai ficar a cena da carroça, hein? Meu Deus! Ai, meu Deusinho! Então, por favor, não deixem de conferir Attack on Titan Final Season dublado. que já está saindo de novo na Funimation.com exclusivamente toda terça-feira, 8 da noite. A gente tá uns 4 episódios atrás do Japão só. Tá saindo quase junto. A gente tá uns 4 episódios atrás. Então, sai no Japão domingo e... No Brasil na terça-feira. No Brasil na terça-feira, 4 episódios antes. Então, é legal porque você assiste a série duas vezes na semana. É uma delícia. Um legendado, um dublado. Então, confiram e a gente quer saber de vocês. O que vocês acharam da dublagem. O que vocês têm a dizer aí também. Comenta nos comentários. Esse foi um pouquinho do papo com a Mikasa. De como é que ficou a patroa dublada. Espero que vocês gostem também. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Então, se você gostou, arrepenta o like. Se inscreve se não é inscrito. Vira membro. Vira membro pra benefícios e emojis exclusivos. E brincadeiras nas lives. Confere a lojinha na vitrine do canal logo abaixo do vídeo. Também link da descrição. Estampa nova coisa linda pensada por mim. Pelo próprio Eren. Para vocês. Usando o... Tatakai. Todo mundo. Coisa linda e maravilhosa. Beleza? E clica em alguma coisa que vai aparecer na tela final. Inclusive o canal da Mai Mai. Pra você poder conhecer. Se você ainda não conhece. Muito obrigado por tudo. Gente, aqui foi o Lucas Almeida. Que é o Eren. E a Maiara Stephanie. Que é a Mikasa. E você viu um pouquinho de como é que ficou o Attack on Titan dublado. Na voz da nova patroa. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.